Cria vaca, ovelha? Cria vaca, ovelha e cavalo? Olha só pessoal, eu estou em viagem, eu estava passando aqui nessa rodovia e olha só o que eu encontro aqui numa cidade, vai dar uns 200km do sítio Olha só o danado aqui, como que é o nome do senhor? Antônio Olha o seu Antônio, é bom esse capim seu Antônio? É bom tudo É bom? É bom O senhor cria o que com ele lá? Gado, ovelha Gado, ovelha Cavalo E o senhor sabe o nome desse capim? É o Angola Capim Angola? É o Angola Tá certo Olha só, vou mostrar para o senhor, vem cá Aqui tem dois tipos de capim, vem aqui para mostrar para o senhor Esse que está todo peludo, está vendo? Esse que está todo peludo Olha o Angola isso aí Isso, o senhor é fera E esse aqui é da Brequiara do Brejo Não, esse aqui o senhor quase acertou Olha, deixa eu ver Eu chamo ele Brequiara Não, esse aqui é o Tangola Esse aqui é o Tangola, está vendo? Já é outro tipo, né? É Esse aqui é o Tangola Quando tiver pelinho só aqui no talinho dele, bem aqui assim, ele é o Tangola Quando ele não tiver nenhum pelinho, todo liso e meio rocheado, aí é o Braquiara do Brejo Esse aqui é o tipo de um feno Esse aqui? Ah Isso aí é o tipo de um feno É diferente aqui, né? Já é outro tipo, né? Já é outro tipo Eu vou filmar ali Eu vi que aqui na região tem bastante desse capim, né? Tem, tem E o gado gosta, come bem ele? Come Come bem? Come Se tiver uma picadeira que passe, dá como melhor E o senhor cortou aqui, daqui a pouco ele cresce tudo de novo? Eu corto hoje, quando ele cresce só o corredo da noite Amanhã já está brotando de novo? Com o sereno da noite ele cresce rapidinho Tá bom Eu vou filmar aqui um pouquinho É o seu Antônio, né? É Olha só, pessoal, que fantástico, hein? O seu Antônio está se divertindo Olha só esse capim aqui, tá vendo? Olha só, que sensacional E aqui não está muito úmido, não Mas só que aqui nessa região é que chove bastante Essa região aqui, ela dá mais de mil milímetros no ano de chuva É uma região praiana, é uma região trópica Não tem quem acabe ele, não Mas não tem quem acabe ele, o seu Antônio está falando aqui, né, seu Antônio? É a terra molhada direto A terra molhada, ele não acaba nunca, né? E ele fica seco ou ele fica o ano todo verdinho? O ano verde, né? Tem a terra molhada, né? Olha aí que sensacional, pessoal Imagine só você morar numa cidade que tenha mais de 100 mil habitantes Você tem um capimzinho desse aqui pra você cortar e servir pra vaca E tem umas três vaquinhas de leite, cada vaquinha dando 10, 15 litros Aqui o pessoal vende o litro a 7, 10 reais, viu? Litro fresquinho é esse o valor Não é 1 real, 1,50 não Aqui é 7, 10 reais E não tem pra quem quer E se tiver um queijinho fresco, o que tiver, vende tudo Olha só o capricho, seu Antônio Olha só que sensacional, hein? E a terra não tá muito gorda, não, hein? Você vê que é uma terra aqui É uma terra um pouco areosa, seu Antônio? É, ela é meio salgada, né? É uma terra salgada? Terra salgada que o pessoal chama É terra ácida, viu? É terra ácida Ah, entendi Olha só Entendi Terra salgada, pessoal É terra ácida Olha só aqui Esse daqui, ó Esse aqui é o Angola Lembra sempre do porquinho espinho, ó Quando ele tiver bem Com bastante pelinho Olha só, tá vendo? Com bastante pelinho É o Angola, pessoal Esse é o Angola É um capim ruim? Não é não, viu? É um capimzinho bom, viu? Principalmente que nem seu Antônio falou Se você tiver uma picadeira, né? Pra fazer uma silagem Aqui, essa parte Dá pra perceber Que predomina mais o Angola Mas eu vi que tem umas mudinhas Do Tangola no meio, tá? São poucas, mas tem Olha só como que é Aqui o Angola Aqui embaixo, tá vendo? Teve um rapaz que comentou No vídeo Que ele tem já o Tangola E ele tem o O Thunderglass lá na fazenda dele No sítio dele E ele tá querendo A muda do Angola Porque ele quer deixar a família junto A família unida Que fantástico, hein? Eu vou procurar nos comentários E eu vou enviar pra ele Mudas do Tangola Vou dar de presente pra ele Olha só o que é o Angola Mudas do Angola Olha só o que é o Angola Olha a grossura disso aqui, pessoal Olha só isso aqui É um capim ruim? Não é Não é um capim ruim, viu? Não é E aqui na região O pessoal faz muito disso, ó Vem aqui, corta Daí coloca no carrinho Coloca no cavalinho Na charrete e leva Pra servir pros animais Ô, seu Antônio Obrigado por O que eu vi aqui Que eu fiquei com dó Foi isso aí, ó O que, seu Antônio? Ah, jogo peixe? Peixe Ah, mas secou o rio? Eu acho que foi Secou aí Olha, pessoal É verdade O que eu vi aqui Olha o tamanho daquele lá Olha o tanto de peixe aqui Meu Deus Que tristeza, hein, seu Antônio Olha só aqui, pessoal Quanto peixe Esse aí tá vivo ainda Qual? Esse preto aí Aqui dali tá vivo? É Ah, eu vou levar ele Ele ainda tá vivo aí Olha só quanto peixe aqui, ó Meu Deus do céu Que tristeza, hein Se esse aqui tiver vivo Eu vou salvar ele Tá vivo ele, senhor Eu vou levar ele Eu vou levar ele Vou pôr ele num riozinho por aí Olha só, seu Antônio Aqui, ó Tá vendo? Não pode ter preguiça, hein Quem tem coragem Ganha dinheiro, hein Olha só, hein Seu Antônio Obrigado pela simpatia do senhor, tá Valeu Pela felicidade E bom serviço pro senhor, tá Obrigado Você viu que a gente não combinou nada Eu vim aqui Perguntei pro senhor Se podia filmar Se eu falei que podia Obrigado mesmo, viu Eu vi que nas ruas Aqui pra baixo Também tem bastante Tangola, né Tem bastante, né Aqui tem mais Tem muito, muito Pessoal Você que não consegue Comprar as mudinhas Pela internet Anda com atenção Por aí Anda com atenção Vai olhando a beirada Dos rios A beirada das valas Assim Que você pode encontrar Assim o capim Tangola, tá Tem muito, né Todo canto tem E eu vou falar pra vocês Pessoal Se você não achar o Tangola Não fique triste Se você achar o Angola Pode plantar o Angola Que é melhor o Angola Plantado Do que nenhum capim Plantado, viu Nasce por conta, né Olha só Aqui como que é o Angola Pessoal Olha só A grossura dele E não precisa adubar não Né, seu Antônio Sensacional Fiquei feliz De encontrar Com o seu Antônio Aqui Na lida dele Olha só Olha o capricho Sensacional Pessoal Eu vou levar Esse peixinho Que eu vou salvar ele Viu Eu vim olhando Aqui um pouquinho Pra cá Pessoal Tô ali O seu Antônio Tá ali Tá vendo Eu vim andando Aqui um pouquinho Pra cá Olha só Quantos aqui Também Olha só Eu mexi aqui Eles pularam Até Mas aqui lá Eu vou levar ele Eu vou salvar ele Eu tô olhando Aqui do lado De cada rua É bem molhado Eu vou jogar ele aqui Eu vou jogar ele ali Deixa eu ver Se o Antônio Ajuda Eu pegar eles ali Ô seu Antônio Ali tem bastante Morrendo Se você não me ajuda A pegar eles ali E jogar do outro lado O senhor não me ajuda A pegar eles ali E pôr ali do outro lado Esse aí tá morto Não Ele tá ali Tem uma pocinha ali Tem lá também Tem Deixa eu já pegar Esse aqui Antes que seja tarde Ele não morde não Né Não Ó Vamos pegar ele Esse aqui é o cascudo Hein pessoal Ó Esse aqui é o cascudo Ou é o bagre esse Cascudo É o cascudo Se Antônio Certeza Ou é aquele bagre Africano lá Chamam ele de cascudo Vamos jogar ele ali O senhor viu que ali tem bastante Ó Vamos jogar Tem os carros passando aqui Tem dele? Os caras pescam É o via ali Mexido ali Olha só É a boa ação aqui pessoal Não foi nada combinado Hein Vamos jogar aqui Olha só aqui Esse lado de cá Não seca não Né senhor Antônio? Não Ó Esse lado de cá Não seca hein Um já tá sal Hein Olha só Pronto Aê Vamos ver se a gente consegue Pegar aqueles lá São Antônio É verdade Pescam né Eu não sabia que tinha tanto peixe assim não Eu vou ver se eu consigo pegar aqueles que estão morrendo ali Eu fiquei com dó viu pessoal Seu Antônio aqui vai me ajudar Deixa seu like Compartilha Envia esse vídeo para os seus amigos Olha que sensacional Que fantástico A gente está salvando aqui os peixinhos hein Eu vou desligar um pouquinho Senão eu não vou conseguir pegar eles tá pessoal Mas eu vou ver o que eu consigo recuperar aqui desses peixinhos Olha só Nesse pedacinho aqui pessoal A gente olhando aqui Cavocando Mexendo Eu e seu Antônio Olha quantas a gente conseguiu achar aqui Tá vendo? Ó Bastante mesmo Tinha um cascudo grandão Olha só Um pouquinho em espaço de tempo Agora a gente vai salvar ela Vamos jogar ela lá O senhor consegue jogar ali seu Antônio? Já Vamos lá Vamos levar aqui Ei que beleza hein Me sujei todo Entrei na lama Mas tá bom Vale a pena Eu não podia ir embora Sem fazer essa boa ação aqui pessoal Eu não ia conseguir dormir a noite De saber que eu podia gastar Cinco minutinhos do meu tempo Pra salvar esses bichinhos aqui Não me custou nada Olha só Sensacional hein Senhor Antônio Obrigado hein Obrigado Que Deus abençoe Pronto Aqui elas vão viver E o pessoal vem pescar aqui Pesca roubado aqui também? Sensacional Traíra roubado Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti